Muito bem, vamos agora a esse material dessa paralisação dos trabalhadores em transporte coletivo. O que é que aconteceu? O sindicol, o sindicol pede a suspensão da greve dos trabalhadores, dos motoristas, cobradores de ônibus. Mas a categoria está irredutível. A greve foi deflagrada hoje. O repórter Gerson Rodon foi ver, foi acompanhar. Tem detalhes que você acompanha a partir de agora. Veja a reportagem. Boa tarde, Edivaldo. Os trabalhadores do transporte coletivo receberam, o sindicato recebeu há poucos instantes, um comunicado, um ofício do sindicato dos empresários pedindo a suspensão do movimento grevista e convocando para uma reunião às 15 horas de segunda-feira no SESC Senat. Até que o sindicato dos trabalhadores, das empresas, pediu a suspensão da greve para que pudessem abrir as negociações. Mas o sindicato dos trabalhadores votou agora há pouco a proposta das empresas para a suspensão desse movimento e não aceitou? Sem dúvida. A categoria está até insatisfeita com essa proposta do sindicol indecente. Porque nós temos hoje, temos domingo, temos sábado e domingo para poder negociar. Por que só segunda-feira? É a maior vontade dos empresários. Então a categoria vai se manter com indicativo de greve segunda-feira e vamos negociar, conversar com eles na segunda-feira, possivelmente com a empresa de ônibus parada. Agora vocês estão indo a uma comissão do sindicato aqui para uma reunião no Ministério Público. Qual é a pauta? Olha, em primeiro lugar, a gente vê a responsabilidade da lei de greve. Porque quem afronta a lei é irresponsável e essa diretoria sem carta na nossa categoria não é irresponsável. O Ministério Público está chamando nós, porque tem uns companheiros que estão operando lá, os 50% que o Ministério Público determinou, que eles têm direito a um intervalo de duas horas e uma hora. Aí esses companheiros vão parar os homens, então vai ficar 25% da frota rodando. E o Ministério Público está me chamando para ver como é que nós vamos fazer para não deixar isso acontecer. Mas de antemão eu vou dizer que eles vão ter que se virar, tanto o Ministério Público como as empresas, porque eu não vou aceitar esse companheiro sair daqui para cobrir esse intervalo não. Porque o intervalo é um direito de cada trabalhador que trabalha acima de seis horas trabalhar. E o fim de semana como é que fica, Alman? Fim de semana a nossa categoria não quer grevar, porque eles levam um mês todo para esperar um sábado e um domingo para afogar. Então está suspenso o movimento. Então eles voltam na segunda-feira nos mesmos horários. Para a população é uma situação delicada porque acaba prejudicado. O sindicato das empresas também garante que em nenhum momento há discussão sobre aumento de tarifa. Confira aí a entrevista do gerente do sindicol. Essa paralisação implica uma discussão sobre reajuste em tarifa também, não? Com certeza não. Nesse momento não. Não é nada a ver com reajuste de tarifa. Gerson Rondon para o Gazeta Alerta. Era exatamente isso que eu ia perguntar. Ia fazer essa pergunta. Caso o sindicol acene com a possibilidade de conceder o reajuste ou as perdas salariais reivindicadas pelos trabalhadores. Será que isso significa que em breve teremos um aumento da tarifa do transporte coletivo? Ou não? Por quê? Se assim proceder, e isso aqui é uma hipótese, não é uma afirmação. Se assim proceder, o pau canta, sabe em quem? Nas costas do trabalhador que precisa do transporte coletivo. O pau canta no bolso do seu Zé, da dona Maria, da dona Tereza, que já estão vendendo o almoço para comprar a janta. Tentando sobreviver neste mundo, meu Deus. Eu espero que essa negociação evolua, saia a contento, ambas as partes satisfeitas, que não haja aumento de tarifa, não é? Que não haja aumento de tarifa, para que esse aumento de boi não recai em cima da corta do trabalhador, que é quem paga o pato. Ao final de tudo, ao trabalhador que paga o pato. Eu estava lendo uma matéria ontem e fiquei abismado. Meu amigo, você sabe quanto custa um deputado federal para o país? Não? Eu vou lhe dizer agora. Um deputado federal custa a essa nação exatamente um milhão e trezentos mil reais por ano. É. Custa mais caro do que os deputados da Itália, os deputados espanhóis. Custa mais caro, inclusive, do que os deputados americanos. Os nossos custam um milhão e trezentos mil por ano. E de onde sai esse dinheiro? Do nosso bolso. Dos nossos impostos. Por isso que todo mundo quer ser político, né, amigo? Não é? É uma vida que é uma maravilha. Pode ser vereador, pode ser não sei o que, mas é uma maravilha. A grana cai todo mês, o bolso está cheio. Não é? O camarada aprende a mentir muito logo. A grana cai todo mês, o bolso está cheio.